Olá amigos, aqui quem está falando é Paulino Fosser e hoje eu trago mais um vídeo, um vídeo sobre ferramentas, componentes, EPIs, então bora para o vídeo. Bom, hoje o vídeo é um vídeo muito importante, da onde que eu falo sempre? Sempre utilizo os EPIs, mesmo que seja uma atenção mais simples, recomendo que utilize, é bom, é melhor prevenir do que remediar. Agora, poderia falar dessa parafusadeira e fradeira com o impacto da enriobruta que eu tenho aqui? Poderia, mas hoje eu não vou falar dela, poderia falar que é um belíssimo conjunto com item que eu vou falar, como essa aqui poderia também, que é uma resposta a ser observado e diversas outras ferramentas. Mas chega a hora que devemos sim utilizar os EPIs que fazem toda a diferença, eu acho que sempre utilizo EPI e a mão na roda. Então vamos lá, hoje eu vou trazer nada mais nada menos do que esse EPI que eu tenho aqui. Aqui estou falando de um EPI popular, exatamente para os olhos, mas para poder entrar nos mínimos detalhes desse EPI, vou ter que mudar a visibilidade, então até daqui a pouco. Eis aqui esse EPI, aqui também é no sentido do em conta e muito importante que a gente tenha os EPIs. Vamos abrir aqui para a gente dar uma olhadinha nesse EPI. Bom, vamos olhar aqui, esse aqui é o da marca Delta Plus. Delta Plus, proteção dos olhos, que está aqui bem escrito aqui. Temos alguns pontos aqui falando sobre o mesmo, que é bom a gente ler, para a gente colocar o EPI correto para cada tipo de manutenção. Bom, recentemente houve um acidente, mas não comigo, mas eu acabei quebrando meu EPI na onde que eu estava trabalhando, estava na mochila, aí colocaram alguma coisa por cima e quebrou. E aí? E aí, impediram para fazer um corte? Você, não, eu sei o que pode acontecer. Quando a gente está cortando metal e mexendo com pedras, principalmente granito, azulejo, porcelanato, dependendo, né? Existem máquinas e máquinas de corte, tem as riscadeiras que você consegue partir com mais facilidade e as máquinas cortantes que você consegue fazer um certo tipo de furo, assim, geométrico, para o encaixe de uma tomada e por aí vai. E aí tem diversos e diversas, né? Madeira e diversas coisas. Um EPI para os olhos é outro nível, porque quando cai um corpo estranho, quando é corpo estranho, você pode machucar muito feio nos olhos, se você não tiver EPI de qualidade, que faça a diferença, né? Mas, quando cai algum corpo estranho nos seus olhos, aquilo ali faz com que muitas das vezes, faz com que você perca até dias de trabalho ou até mesmo coisa pior, né? Como, né, perder o molho, alguma coisa, pode acontecer diversas coisas. É por isso que eu recomendo que utilize os EPIs. Nessa área de manutenção, podemos fazer as manutenções com certeza, mas sempre com cautela. Vamos ver aqui esse EPI. É um sentido mais em conta, sim, não vou negar, né? Aqui, ó. SKY. E aqui o código de referência, tudo como deve ser. Leia as instruções. Temos diversos pontos aqui, né? Mandando para ver. Só que é... Eu estou achando que eu preciso de outro tipo de óculos, exatamente. Mas esse aqui serve bem. Vamos abrir aqui para ver como é que é o design dele. Eu vi muitos, muitos modelos. Eu gosto mais do convencional, tá? Mas temos diversos modelos. Eu tenho tanto que o outro que eu tinha, a base superior aonde que segura as artes que ficam nas orelhas, nas orelhas, era preta, né? Eu tinha também o transparente. Ah, esse aqui. Exatamente este óculos EPI aqui, tá? Tem uns... Você quer ver? Vou pegar o outro EPI para vocês verem. A diferença é interessantíssima. Tá aqui. Esse outro que eu tenho aqui, esse aqui, tem até a base superior com, né? Esse aqui é um pouco mais elaborado e tal, mas ele tem essa base preta, né? Eu utilizo ele há algum tempo, mas isso aqui é para eu poder fazer as marcações com nível a laser. Talvez favoreça bem, dependendo... Então, cada óculos, dependendo, está no seu quadrado, né? Está um pouco já desgastado, que eu utilizo há algum tempo, tá? Mas vamos para esse aqui, que é novo agora. Vou guardar daqui a pouco aquilo ali, tudo como deve ser. Mas esse aqui é o novinho. Então, acho que vai me resguardar caso ocorra alguma diferença. Então, aqui ele é tranquilo. Além dele resguardar a frontal, ele resguarda as laterais. Se você tem muito maiores e tal, mas esse aqui se encaixa bem. Não só a lateral, como parte aqui de cima, vedando a sua testa. Olha, que interessante. Muito legal. Muitas vezes você está trabalhando, cai alguma coisa assim nos seus cílios, aí começa a escorrer ou não, aqui a protege também. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, quer mais vídeos como esse, larga um joinha, se inscreva, compartilhe e deixe o seu ligado. Que vai fazer a tua diferença. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Esse óculos aqui é interessante. Olha a base dele, algumas referências, muito interessante. Outro detalhe também, não vou, eu vou despedir, mas olha só. Ele tem essa base que continua, ampliando o seu ângulo de visão. Então, ele protege. Outro que eu tinha, ele afilava um pouco aqui. Então, ele protege aqui nessa parte superior. Aqui também se encaixa bem ao nariz, na castilagem do nariz. Muito interessante. E eu até por enquanto, eu estou gostando desse exemplar, né? Aqui temos as suas referências. Aqui, olha, olha só que interessante. A circulável e adaptável, né? Olha que legal. Então, esse óculos, eu gostei do design do modelo, favorece bem. Lembrando que tem cada tipo de EPI para o seu, igual para uma solda, já o outro é diferente, né? Não diferente. Esse aqui é para poeira, algum certo tipo de grões e etc. Alguns pedacinhos de estilhaço, mas nada tão bruto. No entanto, favorece bem para você fazer um esboço e diversos em bolso, né? E aí, muita coisa boa. Bom, eu gostei do design do modelo, favorece bem. Móculos que temos as suas particularidades. Então, agora sim, fique com o goleiro. Assim, foi.